Música Qual o sentido da pessoa ser a melhor no time e a última ser escolhida? Você sabe exatamente qual o sentido. Não tem nada de errado com o meu chute de direita! É disso que eu tô falando. No meu chute de direita? Não. Dessa sua atitude explosiva. É por isso que as meninas não aguentam jogar com você. Elas falaram isso. Parece que a Luísa Paiva tem pesadelos com você gritando com ela. E quem interpreta você no sonho dela é o Capitão Nascimento. O Wagner Moura? Não, o Capitão Nascimento mesmo. O Capitão Nascimento é um personagem de filme. Ele não pode me interpretar. Ai, Bárbara, é só um sonho. E nem é meu. É da Luísa Paiva. Vai brincar com o conceito dela. Aliás, não vai não. O Capitão Nascimento já tá fazendo isso pra você. Tem que ser menos competitivo.